Eu sou Cíntia Mendonça, sou diretora da Silo Arte Latitude Rural, que é uma organização da sociedade civil que está comprometida em criar, acolher e difundir arte, ciência, tecnologia, agroecologia em áreas rurais e de preservação ambiental. A gente está localizado na Serra Hinda Lambari, que fica na Serra da Mantiqueira, e a gente trabalha a partir de atividades imersivas, como são os laboratórios de inovação, experimentação cidadã, que a gente está fazendo agora, e as residências artísticas, por exemplo. Os laboratórios se dão a cada ano com temas diferentes e esse ano o tema é governança. E a gente decidiu trabalhar governança porque é um tema que a gente tem muito apreço, a gente vive a governança o tempo todo, mas às vezes ela se coloca de uma maneira muito distante das nossas vidas. Então o que a gente quer com esse laboratório é aproximar a governança da nossa cotidianidade, fazer com que a gente consiga aprender e também a pensar a governança de uma maneira mais crítica e também mais integral. Então para isso a gente abriu uma chamada para projetos, depois abriu uma chamada para colaboradores e agora a gente juntou essas pessoas, proponentes e colaboradores, para desenvolverem juntos, dentro de uma equipe multidisciplinar e transdisciplinar, aspectos de governança e de governabilidade a partir de propostas. Então a gente tem projetos que vêm do mundo rural, projetos que vêm da educação, da arte, da cultura, do meio ambiente, da tecnologia. Como fazer com que a governança se aproxime de nós? Como fazer com que a gente possa pensar a governança a partir da nossa vida, da nossa vida em comunidade, da aldeia, do quilombola, da escola, dos espaços culturais dos quais a gente faz parte? O legal seria a gente conseguir estruturar governança, governanças que trouxessem o espírito do nosso tempo, as questões que dizem respeito ao mundo que a gente vive agora, um mundo que está tão diferente. Então, por exemplo, questões de mudança climática, questões de racismo estrutural, questões de racismo ambiental, também questões relacionadas à diversidade, feminismo, coisas que são do mundo visível, invisível, humano e não humano, ou seja, todos os modos de vida nos interessam para pensar a governança que a gente quer para o nosso mundo agora. Durante o tempo que os grupos vão passar aqui trabalhando nesse ambiente de prototipagem, dentro desse laboratório de inovação e experimentação, a gente vai produzir uma documentação bastante interessante de cada processo e a ideia é que a gente possa replicar esses métodos, essas metodologias, esses modos de fazer em outras realidades. Então, o material produzido aqui vai ser difundido em licenças livres para que a gente possa seguir aprendendo e para que eles possam seguir reverberando após o final do laboratório. Acima de tudo, a gente acredita que um laboratório de experimentação e inovação funciona como um espaço radical de aprendizagem, onde a diversidade ela determina a maneira com a qual a gente vai aprender, ou seja, a gente aprende a partir do diferente, a partir do outro. Cada pessoa que chega aqui chega com sua experiência de vida, chega com seus saberes e isso já é o suficiente para que a gente crie um ambiente bastante interessante de intercâmbio. ... ... ... ... Obrigado.